Pode deixar, galera. Porque agora eles vão se ferrar muito. Ah, esse é 4. Pegou nossa granada. No CSGO, muitos comandos podem ser utilizados apenas em servidores privados. E para utilizá-los, você precisa ativar o USB Sheets. Essa é a maneira que a Marvel encontrou de impossibilitar que você utilize esses comandos nos servidores oficiais, no MM. Porque imagina, no CSGO há o comando de wallhack. E embora você não consiga ativá-lo no competitivo pelo console, há um script que mexe nos arquivos do jogo e te possibilita usar esse comando no MM. Como também há um script para você conseguir utilizar aquele comando que deixa a smoke invisível para você. É super OP. Imagina o clipe. O clipe também tem. E eu vou mostrar para vocês como que é OP. Mas antes de dar dislike, antes de começar a mexer aqui nos comentários, calma, calma, que eu também não vou fazer uma sacanagem dessa. Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Pleno 2022. E as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo. O site com as melhores probabilidades do mercado. E esse mês, utilize o cupom Pleno, PLENO, para ganhar 40% de bônus. CSGO.net, cupom Pleno, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachogu337, rapaziada, competitivo no CSGO com script de noclip. É, para quem não sabe, no CSGO noclip é o comando que faz você voar, né? E além de voar, você também consegue atravessar paredes, enfim. E assim como há script para todos os outros comandos que não deveriam funcionar no MM, há também script que te possibilita usar o noclip no MM. Só que qual que é o problema? Diferente dos outros comandos, o script de noclip te faz tomar ban instantaneamente. Por quê? Porque é muito fácil de pegar. Como que a Valve identifica de forma instantânea e como que eu consegui utilizar? Vou explicar tudo aqui. Bem, a Valve te pega no pulo de maneira instantânea por conta disso daqui, ó. Vou ativar o Célio Underline Show Pós para explicar uma coisinha. No CS, se calcula a velocidade que o boneco anda, né? Que o boneco se movimenta. Então, por exemplo, ó. Estou andando no Shift e andar no Shift, a minha velocidade é 130. Se eu começo a correr com a faca na mão, minha velocidade é de 250 no máximo. Se eu puxar o Uspa, ela cai, né? Vai para 240. Se eu puxar uma Alp, por exemplo, vai para 200. Tem como você ultrapassar essa velocidade de 250? De maneira limpa, óbvio. Bunano. Então, ó. Quando você buna, você chega ali até 310. Só que aí a própria Valve dá um Nerf, mas não dá para passar muito de 310, ó. Vocês vão reparar que quando eu passo de 310, volta. É isso. Tem como subir um pouco mais, como bunano no ar. Então, se eu fizer, por exemplo, isso daqui, dá para passar um pouco. Mas, enfim. Esse é o limite. Agora, se você baixa o script de NoClip e ativa no Comp, o que acontece é isso daqui, ó. Sua velocidade passa de 500. Se você deixar, ela chega até 1400. Ou seja, mano, não tem como isso acontecer de maneira natural. O Valve vai reparar de maneira instantânea. Você vai tomar ban. Mas o que eu fiz? Eu queria muito testar esse script. Que, obviamente, eu não vou disponibilizar para vocês. Primeiro que um monte de gente ia ser banida por tentar usar no Comp, né? E eu me ocupar de alguma maneira. Segundo que não tem motivo para eu liberar. Isso não é ideia, não, ué. Quem quiser, pesquisa no Reddit. Mas o que eu fiz? Baixei o script e utilizei no meu servidor privado, onde, obviamente, não daria ban. E aí, eu divulguei o IP, juntou das pessoas, comecei um competitivo. E, mano, NoClip, NoCompetitivo, é a coisa mais OP que existe, velho. Sério. Assistam agora a partida. Tem muita coisa que eu descobri aí, que eu ainda vou trazer para vocês em próximos vídeos. Então, por favor, deixa o like, que é muito importante. Com 10 mil likes, eu já posto o próximo vídeo de um novo script. E esse, sim, eu posso divulgar para vocês. E se inscreva no canal, que eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então, rapaziada, ó. Presta atenção. Nesse round, eu não vou usar. Nesse round, eu vou ficar mais de boa, mais tranquilo. Mas, nos próximos rounds, eu não terei dó. Acho que vai ter baralha, não sei. Tá com o cara. Eu só tinha vendido um, só. Ui, esse de maior cara. De maior cara, xuxa. Ele comeu do capa. Tem B. Ah, comeu. Vai ser B, mano. Um só. Ele é coelho, ele é coelho. É bom, B1. Tem caixão, caixão. Puxa, tem outro. Não vai nada. Escondido no bomb. Acho que a sobra é banana. Acho que a sobra é banana. Escuro. Agora é F. Triste. Fiz 5k e perdi o round. Aí é osso. Faz o seguinte. Faz stack A lá, vocês. Vou ficar B. Vamos lá, galera. Vamos usar aqui o meu clipe pela... Primeira vez. Primeira vez. Tem um cara, galera. Termina o apartamento. Tem B. Nossa, ele é banheiro. Tô mirando. Tem mais? Apartamento, apartamento. Lá na base. O cara já não deve estar entendendo nada. Ó, 2x2. Fica fechadinho que dá pra ganhar. Eu só matei porque ele virou pra flash. E aí ele é MV. Senão, eu não teria tirado não. Senão, eu teria esperado mais. Só que aí acontece esse tipo de coincidência que me ferra, tá ligado? Como o cara bangar errado, virar pra bang e ver o marotado. Aí é osso. Esse STP tá cabuloso. Essa posição é P. Ó, tem bang pra banana. Tem mais, tem mais que a banana. Vou pegar outra aqui, eu acho. Boa, tem banana. Banana, banana, banana. Tô num pixel interessante. E bom. Muito bom, por sinal. O cara é... Rato e outro meio. Tá meado. 3x89 esse aí, cachorro. Fechou. Ih, rapaz. É um rato e um bando. Eu não quero, velho. Caralho. Largo o Tepelado, tá, bitch. Já passou meio. O maluco tá de chamber. Não, ele chegou voando. Vou mangar lá pra você banana, o... Laranja, confia. Tô sem bang. Confia mais não. Boa. Smokei aqui, ó. Pra ficar sozinha. O outro veio. Ferrou pra nós. Mano, eles tão só a balinha da balinha. Também tinha um mito lá. Só que é outra na minha cara, mano. Tá louco. Vou aqui pra base dos caras. Peguei um banana. Até fresh. Grenade out. Que susto, meu, mano. Que susto, meu, mano. Vai, foi o flash agora? Ah, é isso. Mano, nada, nada da caverna. Tá frio, o cara tava preguendo. Peguei um caverna. Tem ap. Tem ap. Tem ap. Tem ap. Tem ap. O azul. Boa, boa, galera. Boa, boa, galera. Tô caçando a fera, velho. Tô caçando a fera, velho. Eu tô com banana. Tem dois no play pro meio. Bomba, resmi. Aí, cês trollaram. O quê? Tem ap. Não tem problema. Tá faltando o barril já. Tá faltando o barril já. Aí jogou muito. Aí jogou muito. Boa, boa, rapaz. Vou passar a cau aqui, galera. Vou passar a cau aqui, mano. Dá uma bomba aí. Não, na real. Pode ter uma bomba. Rucha vocês na B. Planta. Planta pro CT que eu já vou, mano. Lá no CT pegar os caras na base, tá ligado? Meu Deus, meu Deus. Tá porra. Tá super bem, cara. Essa cau aí é boa, né? Essa cau aí é boa, né? Vamos cair depois. Pode B, pode B, pode B. Tá meio afirada. Êêê, foda. Boa. Planta pro CT, planta pro CT. Não, não mata CT não, mata CT não. Vem pra cá, não mata, não mata. Relaxa, pode pegar. Já acabou, já acabou. Boa. Pistol round importantíssimo é nosso. Fica a bomba. Ah, agora deixa quieto. Agora vou lá. Cadê? Não entra, mano. O time dos caras não. Só vê agora. Não sei o que a minha cara não entra lá. Relaxa. Flashbang af. Flashbang af. Os caras tão ligados de tudo que tá acontecendo. Você não deve assinar esses campeonatos? Se eu já te assar, acho que não... Vou, vou rush a B lá. Depois os caras vão ver. Se eu rush mais rápido que vocês vão ver, vai. O cara ali vai hatch pelo mapa. O cara nem chegou aqui ainda. Vou bangar atrás de tudo, cara. Tem isso na nossa cara. Também nem, cara. Tem um aqui, que eu não sei onde tá não, mano. Que rush rápido, hein, papai. Ó, banguei CT. Onde é que eu tô? Banei de novo. Caralho não. Tô assim que o bang vai caralho. Depois da desmonte vou dar um desculpa. Flashbang af. Flashbang af. Que bang em. Cô, estou perfeitinha. Deu esses smocks aqui, cara. Desmonte. Nossa, tá alto. Eu vou smockar o nível. Vou smockar ao nível. Que posição satana. Relaxa. é então tem uma molotov que é meio bizarra né tipo o cara mira aqui não foi muito certo banguei banguei outra desmoquei caixão e aí e aí e aí o o o o Tem mais um Planta ai Vai coxa, pega a faca Ih, ta indo guardar Ih, vai guardar vei Guarda, guarda Voodoo Tomou um sustinho É muito OP isso dai mano Muito, muito, muito OP cara Pode deixar aqui de boa Faz um fake A lá galera Vem aqui Baixa Surpresa Surpresa Pega na faca Mas o bicho da um puto tudo quitando Galera, pode limpar Pode limpar Um lado bem perigoso aqui pra nós Deploying smoke shield Fale No time errada Fundo, mano Relaxa Ó, mas tem um aqui Pega ai Tô morto agora Furtar meu, mas ele aqui Já vi, já vi, já vi Ele virou Ele virou a mira Sei lá Deve tá lá na caverna Filha da m... Tô aqui agora eles vão se ferrar muito mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, sequeta Pegou a nossa granada Filhos da mãe, escutaram Boa, valeu rapaziada Mano, que... Que engraçado Muito engraçado Ó, foi mal ai a todos os inscritos Que enfim Toparam participar disso Sem saber Mas todo mundo leva na resenha Tá ligado? Um grupo fechado já De uma rapaziada que sempre tá no servidor Não usem script de nenhum comando Que não deveria ser permitido no CSGO Mas que por erros da Valve Você consegue ali burlar o sistema Se inscreva no canal Deixa o like no vídeo Todos os dias Dois vídeos novos Então faça parte da família É isso mano Eu e o Rian vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cotinho 1337 Falou! Tchau Tchau